É a terra que traz a terra Que é esse copo Enra no fome Olha o mar do Reino do Sul E tem vitória, vitória, vitória Mas, sim, mas, sim Isso, isso, estenda, pula a mão Vem a caríba Vem, pastor Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem Vibe, boi. Pima do pé. Quem é show? A. Bem, olá. Pem pra fora. Pega, spra и dane. Pega, dorme. Soy, soy. E na. Hei a papasso. Tapendo. Hoje está jogando. Não quero não. Na palma, na mão. Que quem está viado. Não quero não. Tem braças, tem braças, tem braças, que mistério é esse, ó Tem braças, tem, 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 tem Feche a tua mão, feche a tua mão Tem na parede, aí Tem na parede aqui Como na tua mão Como na tua mão Tem braürü, tem braços, tem braços, tem braços Co Wolves, Latinos buna Tem braços Tem braços, tem braços, tem braços, não tem, tem F teachings e traços a Nationalkul, tem barands muito Chamina, tem uma mão, não tem braços, tem braços A cabeça mais esta de Assust doença Coوجna a gente madame Co Brief zuk Amazônia Amazônia Não sei que serão perdendo Sabeu É o único mês Pega lá no nome Pega lá no 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 Mas Pega lá no 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 Olha a entrada deste varão, ele tá no meio da congregação O papel dele é o papel do varão, a espada dele é a espada do rato A vestimenta dele é a vestimenta de varão Olha a entrada deste varão, ele é poderoso, o teu nome é santo Ele quer enxergar você no meu cavalo branco Olha o poderoso, o teu nome é santo Ele quer enxergar você no meu cavalo branco Os meus pés, como lá não, eu venho Para pizarro, 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 pizarro Meu cés, como tem o v philosophy Para pizarro, pizarro, pizarro é a cabeça do seu bem Pizarro, pizarro, pizarro,ếtro, garros, pizarro, 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 pizarro O que é o que é o que é o que é? Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não.